Frankenstein, Mary Shelley, capítulo 1 Sou por nascimento cidadão da República de Genebra, pertencendo a uma de suas mais ilustres famílias. Meus antepassados, ao correr dos tempos, tinham sido conselheiros e autosservidores do Estado, tendo meu pai, inclusive, exercido várias funções públicas, em cujo desempenho firmara a reputação honrada. Era respeitado por quantos o conheceram, graças à sua integridade e dedicação à causa pública. Assim, passara sua mocidade ocupado com os negócios ligados à administração do seu país. Diversas circunstâncias, daí resultantes, impediram que se casasse cedo, e somente no fim da vida veio a contrair matrimônio, fazendo-se pai de família. Como certos fatos ligados ao seu casamento dão-lhe a medida do caráter, não posso deixar de descrevê-los. Um de seus mais íntimos amigos era um comerciante, que, de abastado proprietário, fora arrasado à miséria pelas contingências da vida. Esse homem, de nome Belfort, era de natureza orgulhosa e altiva, bastante para não poder suportar uma vida de miséria e esquecimento no mesmo país onde, anteriormente, se distinguira por sua posição e riqueza. Tendo saudado suas dívidas tão honrosamente quanto possível, mudara-se com sua filha para a cidade de Lucerna, onde passou a curtir na obscuridade os seus fracassos e suas amarguras. Meu pai estimava Belfort sinceramente e sentiu profundamente a partida do amigo em circunstâncias tão penosas, não lhe perdoando o falso orgulho que o levaram a uma conduta pouco condizente com a afeição que os unia. Não tardou, por isso, em sair-lhe à procura, na esperança de persuadi-lo a recomeçar a vida, para o que dispunha-se a dar-lhe todo o apoio financeiro e fazer valer sua influência. Mas a obstinação de Belfort levara-o a adotar medidas eficientes para permanecer na penumbra. Daí, resultando que se passaram dez meses antes que meu pai descobrisse onde ele morava. Eufórico, não tardou em ir visitar um amigo em uma casa situada numa rua modesta perto de Russus. Mas, ao entrar, deparou com a miséria e o desespero. De sua bancarrota, não restaram a Belfort, senão uns parcos recursos que ele foi consumindo, com o sustento, durante os meses em que alimentava a esperança de conseguir um emprego condigno numa empresa comercial. Sua inatividade durante esse período, dando-lhe tempo para meditar sobre sua desdita, serviu tão somente para agravar-lhe os pesares. Ao cabo de três meses, ele jazia enfermo, combalido, incapaz de qualquer esforço de recuperação. Sua filha tratara-o com a maior dedicação, embora desesperada, com o agravamento contínuo da situação, vendo as minguadas economias se esvaírem dia a dia. Carolina Belfort, todavia, era dotada de grande força de caráter e, reunindo toda a sua coragem, encarou a adversidade, começando a realizar pequenos trabalhos, um artesanato de palha, o que, de modo ou de outro, sempre lhe proporcionava algum dinheiro para prover, ainda que precariamente, a subsistência de ambos. Vários meses transcorreram nessas dificuldades sem que o pai melhorasse, e ela, empregando a maior parte do tempo, cuidando dele. Ao fim do décimo mês, o pai morria-lhe nos braços. O golpe abateu-a duramente, deixando-a prostrada diante do ataúde paterno, chorando amargamente. Tal foi o quadro com que se defrontou meu pai ao entrar na modesta residência. Mas, para a moça, ele foi um espírito protetor enviado dos céus. Depois que enterrou o amigo, tomou-a a seus cuidados e trouxe-a para Genebra, deixando-a sob a guarda de parentes. Dois anos depois, Carolina tornou-se sua esposa. A grande diferença de idade entre meus pais serviu, no entretanto, para uni-los em termos de um afeto tranquilo e da maior compreensão. Havia um determinado senso de justiça no caráter de meu pai que lhe impunha a necessidade de plena identidade com o objeto amado. Era algo que provinha de resquícios de um amor frustrado, de tempos idos, quando sofrera muito ao verificar, tardiamente, que a mulher que amara era indigna de sua afeição. Do confronto entre o traje do passado e a virtude do presente, nasceram-lhe um sentimento de gratidão, base da adoração que passara a substituir os arroubos do amor desenfreado da sua mocidade. Além das virtudes de Carolina, inspiravam esse novo amor o desejo de recompensá-la, como pudesse, dos sofrimentos que a sorte lhe impusera. Ele não poupar esforços para satisfazê-la nos mínimos detalhes, tratando-a com carinho como que um jardineiro cuida de uma flor exótica. A saúde dela e sua tranquilidade de espírito tinham, entretanto, sido abalados pelas provações passadas. Assim, durante os dois anos que precederam o casamento, meu pai foi pouco a pouco, desobrigando-se de suas funções públicas, de modo a poderem, logo após a União, buscar o ameno clima da Itália, como de fato aconteceu, a fim de que a mudança de ambiente e os atrativos de uma excursão pudessem restaurar as forças e a vitalidade da jovem. Da Itália foram até a Alemanha e a França. Eu, seu primogênito, nasci em Nápoles, acompanhando-os em criança nas viagens. Durante anos não tiveram outro filho. As carências de minha mãe e o sorriso bem-aventurado do meu pai ao contemplar-me são minhas recordações mais remotas. Eu era seu enlevo, ídolo e mais do que isso seu filho, a frágil e inocente criatura que o céu lidera para que a educassem para o bem e cuja sorte futura para a felicidade ou para a desgraça iria depender da maneira pela qual me orientassem. Graças a essa consciência de suas obrigações para com o ser a quem tinham dado a vida aliada à ternura de ambos pode-se imaginar que a suavidade com que me eram dadas a cada passo a lições de paciência de bondade de firmeza de caráter faziam os meus dias tranquilos e felizes. Por longo tempo representei para eles o único cuidado minha mãe tinha desejo de ter uma filha mas eu continuava sendo o único filho quando eu tinha uns 5 anos de idade durante uma excursão pela Itália passamos uma semana às margens do lago de Como a arraigada bondade dos dois mais de uma vez os levar a visitar as choupanas dos menos afortunados para levar-lhes um gesto uma palavra um consolo para minha mãe isso era mais que um dever acudir os aflitos era sua maneira de agradecer a serenidade atual e a distância que a separava dos dias de aflição e lucerna por ocasião de um desses passeios o casal teve sua atenção atraída pelo aspecto desolador de um casebre no recanto de um vale à frente do qual um bando de crianças maltrapilhas parecia o reflexo da penura em seu interior um dia em que aconteceu meu pai ir sozinho a Milão minha mãe levando-me em sua companhia foi visitar o casebre ali encontrou um camponês e sua mulher em estado de miserabilidade distribuindo uma minguada refeição entre cinco crianças famintas entre essas havia uma que atraiu particularmente a atenção de minha mãe parecia ser de uma outra estirpe as quatro possuíam olhos escuros e tinham aspectos característicos vulgares a quinta porém era delicada e muito clara seus cabelos eram de um ouro refungente que apesar das vestes miseráveis parecia encimar-lhe a cabeça como uma coroa a fronte era ampla e bem moldada os olhos azuis e límpidos enquanto os lábios e as feições exprimiam tanta doçura e sensibilidade que ninguém podia contemplá-la sem imaginá-la caída dos céus a pobre mulher percebendo o interesse de minha mãe por aquela criança tão linda apressou-se em relatar sua história a menina não era sua filha mas de um fidalgo milanês a mãe era alemã e morreram ao dar-lhe a luz a criança fora confiada ao casal de camponios para que a criasse naquela ocasião a situação deles era melhor não fazia muito tempo que tinham se casado e o primeiro filho nasceram-lhes a pouco o pai da menina era um desses italianos educados na tradição dos antigos condierri um dentre tantos devotos de corpo e alma à libertação da pátria fora vitimado por seu ideal ignorava-se ainda vivia ou definhava em algum calabouço nos confins da Áustria seus bens tinham sido confiscados e deixaram a filha na orfandade e na miséria a menina continuava entretanto morando com seus pais de criação naquele ambiente miserável onde florescia como uma rosa entre raminhos silvestres quando meu pai voltou de Milão encontrou brincando comigo no salão da nossa vivenda uma pequenina fada dos bosques que parecia inundar de luz o ambiente depois de esclarecida sua presença minha mãe com o assentimento de meu pai convenceu o casal de componeses a confiar a menina sua guarda eles estimaram a criança como sua própria filha sua presença era uma bênção mas concordavam em que seria injusto conservarem no seu meio pobre inculto quando a providência estendia um novo horizonte em seu caminho o cura da aldeia foi consultado resultando daí que Elizabeth Lavenza se tornou membro de minha família para mim mais do que irmã a companheira adorada de todos os momentos quem poderia deixar de amar Elizabeth a quase reverente devoção que todos lhe dispensavam era para mim um motivo de orgulho na véspera do dia que ingressou em nosso lar minha mãe anunciara em tom de brincadeira tenho um presente para você Victor vou lhe dar amanhã quando no dia seguinte ela me apresentou Elizabeth eu interpretei literalmente suas palavras passei a olhar Elizabeth como uma dádiva uma coisa minha que eu teria que amar e proteger minuto a minuto os elogios e agrados que lhe faziam eu os recebia como dirigidos a algo definitivamente meu tratava-nos familiarmente por prima e prima mas nenhuma palavra poderia exprimir a relação entre nós dois Elizabeth deveria ser minha até a morte eu vou lhe dar amanhã eu vou lhe dar amanhã eu vou lhe dar amanhã